Olá, meus amores! Meu nome é Franci, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu trago pra vocês esse modelinho de barrado super lindo e fácil de fazer. Pra ele, eu utilizo a linha Anne, tá? As duas cores são na linha Anne, Tex 295. Trabalho com agulha correspondente de número 1,75 e faço num paninho de amostra. Já aproveito e te convido pra se inscrever no canal, caso você não seja inscrita. Deixa teu like pra me apoiar, comenta aqui embaixo o que tu achou desse modelinho e compartilha com alguém que possa gostar desse tipo de vídeo. Agora, bora pra aula! Bom, pessoal, eu vou começar aqui com um caseado simples, tá? Então, eu venho aqui no meu cantinho, como sempre. Deixo um pedacinho do meu fio pra remate, laço a linha, subo até a lateral da bainha, laço a linha e passo aqui por dentro do meu fio. Faço duas correntinhas pra chegar aqui no canto, aqui eu faço um furinho no tecido e faço um ponto baixo. Aí, faço duas correntinhas novamente, venho aqui, ó, no furinho do ponto inicial e faço um ponto baixo alongado, tá? Faço duas correntinhas, deixo o distanciamento necessário aqui e faço um ponto baixo alongado. Faço duas correntinhas, deixo o distanciamento necessário e faço um ponto baixo alongado. O modelinho de hoje, ele precisa que o número de caseado seja ímpar, tá? Então, na lateral que tu for fazer o barrado, desde que a quantidade seja ímpar, o nosso barrado vai dar bem certinho. Nessa nossa primeira carreira, então, a gente vai trabalhar ainda com a linha pink. Eu já subi aqui com um ponto baixíssimo até o meu canto. Então, aqui eu vou fazer três correntinhas pra dar a altura de um ponto alto, laço a linha, venho aqui dentro e faço mais um ponto alto, tá? Porque eu vou trabalhar com o leque. Então, vai ser dois pontos altos pra cada lado do leque. Aí, faço duas correntinhas, laço a linha, venho aqui dentro e faço mais dois pontos altos. Um, dois. Então, faço uma ou duas correntinhas, tá? Aqui, pra separar cada um dos leques. Pulo um caseado, laço a linha. No caseado seguinte, vou fazer um leque de novo, com dois pontos altos. Um. Opa, escapou o fio. Dois. Duas correntinhas, laço a linha, faço dois pontos altos. Um. Dois. Faço uma correntinha, laço a linha, pulo um caseado. Nesse seguinte, faço dois pontos altos. Duas correntinhas e dois pontos altos novamente, tá? E vou seguir assim até o final da carreira. Como a gente começou com um leque, quando tiver concluindo lá, se tu fez o número de caseados ímpar, vai tá concluindo também com um leque, tá? Gente, ó, cheguei no final, tá? Fiz um ponto alto aqui, laço a linha e o segundo ponto alto aqui, faço sobre o ponto do cantinho, tá? Aí, aqui agora, eu faço um nozinho, né? Corto o fio pra arrematar, volto pro início e vou vir com o fio verde aqui na terceira correntinha, ó, contando de baixo pra cima, tá? Então, eu vou fazer aqui um pontinho, deixo um pedacinho do meu fio pra arremate, faço um pontinho, aí subo com três correntinhas, uma, duas, três. Laço a linha, venho aqui dentro e faço um ponto alto, aí faço duas correntinhas, laço a linha, venho aqui dentro e faço mais dois pontos altos. Eu vou, basicamente, repetir a carreira anterior, tá? Aqui assim. Fiz isso, faço uma correntinha, laço a linha, pulo pro próximo leque, mesma coisa, tá? Vou fazer dois pontos altos, um, dois, faço duas correntinhas, laço a linha e faço mais dois pontos altos. Se tu sentir necessidade de fazer mais que uma correntinha de espaço entre os leques, aí tu faz, tá? Pra mim, aqui, uma é o suficiente, mas dependendo do ponto, da distância do teu caseado, às vezes é necessário mais, tá? Então, aqui, ó, eu vou continuar trabalhando com o leque normal, tá? Leque dentro de leque até o final da carreira. Aí, quando chegar na finaleira lá, eu vou fazer aqui, né, dentro do último leque, dois pontos altos, duas correntinhas, aí eu faço um ponto alto e um ponto alto sobre esse último ponto alto. Pra dar aqui a lateral retinha, tá? Pra que a lateral fique retinha. Então, é só continuar assim até o final da carreira. Concluindo com a carreira verde, ficou assim, tá, gente? Então, essa parte é bem normal, né? É bem simples, a gente fez várias vezes, trabalho só com leque. Agora, eu vou vir com o meu fio rosa novamente. Aí, eu vou vir aqui nessa terceira correntinha, tá? Contando de baixo pra cima. Aí, eu vou fazer aqui um pontinho, que depois eu vou fazer o arremate, né? Deixo o pedacinho do fio pra arremate aqui. Aí, subo com três correntinhas. Uma, duas, três. Laço a linha, venho aqui dentro do leque e começo a trabalhar com pontos altos, tá? Eu vou fazer seis pontos altos. Vocês podem fazer quantos preferir, dependendo de quanto volume vocês querem na florzinha de vocês, tá? Dá pra fazer cinco, dá pra fazer sete, dá pra fazer oito. Se quiser uma pipoca bem realçada, tá? Já fiz quatro aqui. Cinco. Seis. Ó, solto o meu fio aqui, volto no primeiro ponto alto aqui, ó. Passo por dentro desse fio, busco o fio e passo aqui por dentro, tá? Agora, eu vou fazer os picôs, faço três correntinhas. Retorno aqui, ó, nessa parte de dentro aqui da pipoca e faço um ponto baixíssimo. Aí, subo com três correntinhas de novo. Retorno aqui e faço mais um ponto baixíssimo. Vou fazer só dois picôzinhos. Dá pra fazer três também, se preferir, tá? Aí, vou fazer três correntinhas. Uma, duas, três. Venho aqui, ó, na parte que eu tenho essa correntinha e faço um ponto baixo, tá? E tá pronta a nossa florzinha aqui de pipoca. A nossa tulipinha, né? Faço três correntinhas aqui, laço a linha, pulo aqui pro próximo leque. Mesma coisa, tá? Faço seis pontos altos. Um. Dois. Três. Deixa eu soltar um pouco a linha aqui. Quatro. Cinco. E seis. Solto a linha aqui, retorno aqui no primeiro ponto alto. Passo com a minha agulha aqui por dentro desse fiozinho. Passo aqui, ó. Subo com três correntinhas. Venho aqui dentro e faço um ponto baixíssimo. Aí, subo com três correntinhas. Venho aqui dentro e faço mais um ponto baixíssimo. E desço aqui, ó, com três correntinhas. Venho nessa correntinha entre os leques e faço um ponto baixo, tá? E o nosso modelinho, ele vai ficando assim daí, ó. Bem delicado, né? Bem bonitinho fica esse modelinho. Então, gente, é só seguir assim até o final, tá? Quando fizer o último ponto pipoca aqui, aí desce com as três correntinhas, depois dos picôs, né? E faz um ponto baixo bem certinho aqui no último ponto alto, tá? Que nem ali no início. Então, gente, o modelinho de hoje era esse. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo o que tu achou. Compartilha com alguém que possa gostar desse tipo de vídeo. E obrigada por assistir até aqui, tá? Beijo no coração de vocês e até o próximo. Tchau, tchau!